Se você nasceu de mim, não imaginei sempre Um amor tão forte e mesmo depois Esse amor que morre em nós Espera! Só um sonho Não posso morrer Para o sonho Para o sonho Para o sonho Essa nossa história De amor Falo sempre no meu coração Sei que não é feliz Eu sou a morta Eu sei que não é feliz Você mudou Para o sonho Se você nasceu Seu lugar É estar ao mar com o meu Vem ver o amor 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 Você vai querer Eu sei estar de você Você é meu amor Vem ver o amor Vem ver o amor vem ver o amor Vem ver o amor Você vai querer Vem ver o amor Vem ver o amor Você vai querer Meningar estar Vem ver o amor Sim, sim, sim